Quer aprender alguns truques e efeitos de edição de vídeo? Então fica comigo até o final desse vídeo, porque no nosso tutorial de hoje eu vou te ensinar alguns truques e efeitos de edições pra você estar inserindo nos seus vídeos e assim aumentando a retenção do seu canal e fazendo com que o seu público continue assistindo seus vídeos por mais tempo. E tudo isso através do nosso editor de vídeo CapCut. O CapCut é um aplicativo de edição de vídeo completo e gratuito que ajuda você a criar vídeos incríveis e está disponível para download no celular, no PC tanto para Android e quanto para iOS. Então vamos para o nosso tutorial de hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Mayara e hoje eu vou ensinar pra vocês alguns truques de edição de vídeo pra quem está começando no YouTube ou em qualquer outra plataforma, pode ajudar bastante. Assim como eu no início queria muito aprender alguns efeitos de edição e hoje eu venho trazer pra vocês alguns que eu aprendi e coloco nos meus vídeos. Espero que vocês gostem e que possa te ajudar de alguma forma a editar os seus vídeos. E se você já gostou desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho das notificações pra você não perder nenhum conteúdo aqui do nosso canal. Então, bora lá pra tela do computador e começar o nosso tutorial de hoje. Então pessoal, o primeiro efeito que nós vamos aprender é o corte com o zoom. Ele é um corte mais simples e bem fácil de aplicar e aprender. Você com o seu editor de vídeo, o cap cut, você vai em novo projeto, escolhe o seu vídeo no qual você vai editar e clica em adicionar. Com o vídeo na linha do tempo, você tem que definir aonde você quer aplicar esse efeito e inserir um corte. Eu vou escolher um momento aqui e vou fazer um corte. Escolhido o momento, você clica em dividir, aplica mais um corte e clica em dividir novamente. Nesse segundo corte que nós fizemos, é aqui que nós vamos aplicar o zoom. Com os seus dedos aqui no vídeo, você faz um zoom assim, você amplia a tela. Do tamanho que você deseja e você só centraliza aqui da maneira que você achar melhor. E agora nós voltamos aqui no começo do vídeo pra nós ver como ficou esse efeito. Então, pessoal, esse é o efeito corte com zoom, um corte mais simples. Agora nós vamos aprender o corte com zoom dinâmico. E vamos usar esse mesmo vídeo no qual usamos para fazer o corte com zoom mais simples. Funcionará da mesma forma que o corte mais simples. Você tem que definir os cortes no seu vídeo, podendo ser em três partes, para poder aplicar esse zoom. Aí vamos aqui no vídeo, vamos escolher novamente uma parte. Clicamos em dividir e vamos aplicar mais um corte. E clicamos em dividir novamente. Para aplicar o corte com zoom dinâmico, nós vamos utilizar os chamados keyframes. Que nada mais é que esse losango com esse maisinho aqui em cima, ao lado de voltar e do play. Para aplicar esse keyframe, você só precisa definir qual vai ser a posição inicial e a posição final no qual você vai aplicar esse keyframe. Eu vou aplicar nessa segunda parte aqui do vídeo. Você pode escolher qual parte você quiser do seu vídeo. Aqui é só um caminho que eu estou mostrando para vocês dos cortes que podem ser feitos na hora da edição do vídeo, né? Vou colocar aqui no início do vídeo. E vou clicar nesse keyframe, que é esse losango com esse mais. Aí você pode perceber que já apareceu esse losango vermelho aqui, que é o início de onde vai partir o zoom. Aí nós vamos aqui no final do vídeo. Com os dedos na tela, você vai ampliar também fazendo um zoom. Aí você pode perceber que já apareceu o segundo keyframe automaticamente. Você só centraliza o seu rosto. Vamos voltar aqui no início do vídeo para a gente ver como ficou. Esse corte com o zoom dinâmico, você pode perceber que o zoom vai se aproximando lentamente do seu rosto. Da onde nós definimos a posição inicial e a posição final do keyframe. O próximo efeito de edição de vídeo, pessoal, é bem simples. Mas muita gente pode não saber como faz. Eu mesmo, no começo, quando a gente iniciou o canal, eu não sabia como fazer. E alguns vídeos foi sem essa edição, que é a edição de espelhar. Ou seja, você pode ver aqui no vídeo que tem uns quadros no fundo e as letras estão ao contrário do vídeo, né? E para a gente poder espelhar essas letras, caso você grave alguma coisa e no fundo tem umas letras que ficam ao contrário, Você vai aqui embaixo e procura essa opção editar. E aqui vai ter essa opção de espelhar. Você só clica nela e vai ser invertido os quadros e o formato do vídeo também, que foi o cenário, né? Aí você clica aqui em voltar e seu vídeo vai estar todo espelhado da forma correta, né? Para não ficar ao contrário. E vamos para mais um truque de vídeo, que eu vou ensinar para vocês também, que são as transições entre clipes. Pessoal, as transições entre clipes, quando bem usadas, podem trazer um visual bem estilosos para os vídeos. E aqui, ao longo do vídeo, você pode perceber que entre os cortes tem esse quadradinho com esse risquinho no meio. E é aqui que a gente aplicamos as transições. Nós clicamos sobre esse ícone de quadrado e vai abrir diversas categorias de transições. Você pode estar olhando elas e escolhendo a que você achar melhor para a sua edição do vídeo. Eu vou mostrar essa última para vocês, pessoal, que são as mídias sociais, o nome da categoria. Olha para você ver essas dos emojis de coração. Aqui embaixo, você pode ajustar a velocidade. Vou deixar no mais lento. Olha só que bacana. Aí, para definir essa transição, você clica nesse Vzinho. E nós vamos aqui, no segundo corte, vamos aplicar mais uma transição. Eu vou nessa MG. Olha só, tem diversas transições bem legais. Onda. Ela está bem rápida. Olha só. Tinta branca. Chama. E várias transições super bacanas para você estar inserido nos seus vídeos. Geralmente, eu uso essa linha horizontal. Vou ajustar porque ela está muito rápida. Olha só que bacana. Tem essa pontilhado também. Vou deixar ela e vou clicar nesse Vzinho. Vamos voltar aqui no início do vídeo e ver como ficou essas transições. Olha só que legal. E é super bacana você inserir em um momento que você fala, vamos para a tela do computador. Eu vou aplicar mais uma transição e vou lá naquela mídias sociais para a gente dar uma olhada nas outras opções que tem. Que eu coloquei aquela de coração e nem olhei as outras. Olha essa aqui de diabinho. Vou ajustar também a velocidade para a gente ver melhor. Tem essa feliz. Bravo. Foi essa aqui super curtida. E essas são as transições pessoal que eu queria mostrar para vocês. Para você inserir nos seus vídeos no momento que você achar mais adequado e de acordo que é o nicho do seu canal. E vamos para o próximo efeito de edição de vídeo. Que é o efeito de falha. Que você pode inserir no momento que ocorre um erro de gravação. No momento que você erra uma fala. Ou você coloca em preto e branco para mostrar um making of. Ou um bastidor de algum vídeo. E é super bacana. E agora eu vou mostrar para vocês como que insere essa edição de falha. Então pessoal. Para aplicar esse efeito de falha. Você vai fazer o seguinte. Você escolhe o momento do vídeo que você errou alguma fala. Ou o momento que você achar mais adequado para inserir esse efeito. Aqui no caso. Eu estou com um vídeo. Que eu estava gravando um tutorial. Ele não foi para o canal. Vocês podem ver que ao fundo. Está a minha gatinha na cadeira. Só que eu não tinha percebido. Eu só fui perceber no final do vídeo. Depois que eu fui ver como que ficou o vídeo. Aí a gente escolhe o momento para aplicar um corte. Eu vou escolher um momento no qual eu viro para o lado. Ela está bem plena ali na cadeira. Olhando. Tem uma hora que ela vira e olha para mim. E eu nem percebi. Aí nesse momento que eu vou virar para o lado. Eu vou clicar aqui no vídeo. E vou clicar em dividir. Daqui em diante. Eu vou aplicar o efeito de falha. Primeiramente. Nós vamos colocar em preto e branco. O que você vai fazer? Logo aqui abaixo. Você vai procurar filtros. Aqui em filtros. Também é dividido em diversas categorias. Nós vamos procurar. P e B. Que é preto e branco. E vamos colocar essa marrom. Que ela já fica meio em preto e branco. Aí a primeira parte está ok. Você clica nesse vizinho aqui. Agora pessoal. Você clica nessa parte preta. Fora do vídeo aqui da linha do tempo. E vamos aqui em efeitos. E vamos aqui em efeitos de vídeo. Também é dividido em diversas categorias. Nós vamos procurar a categoria moldura. Que ela fica bem ao final aqui. E aqui em moldura. Nós vamos procurar filmadora 1. Aqui ó. Filmadora 1. E clicamos nesse vizinho aqui. Como ele é uma camada. Nós temos que ajustar até o final do vídeo. Aqui ainda em efeitos de vídeo. Nós vamos procurar um efeito na categoria retrô. Aqui em retrô. Aqui em retrô. Você vai procurar o efeito falha na neve. Ele eu acredito que fica bem no final aqui. Está aqui ó. Falha na neve. E clica nesse vizinho aqui. Esse da falha na neve. Eu não vou deixar até o final do vídeo. Vou ajustar ele um pouquinho aqui. Que é nesse momento que eu viro. E vou dar uma encurtada nele. Agora o que nós vamos fazer. Nesse momento em que eu viro. Nós vamos clicar aqui fora também. Vamos voltar. E vamos aqui em sticker. Tem vários stickers super bacanas também. E nós vamos aqui. Podendo ser essa primeira aqui mesmo. Eu quero uma seta. Clica nela. Clica no vizinho. E nós ajustamos ele aqui no vídeo. E clicamos em cima. E arrastamos. Eu vou colocar ela apontando aqui para a gatinha. Agora também pessoal. Um efeito super bacana. Que tem aqui dentro do cap cut. É os efeitos sonoros. E para você encontrar eles. É bem simples. Eu vou colocar um efeito sonoro. Bem aqui no começo. Dessa falha na neve. Aí você volta aqui abaixo. E vai aqui em áudio. E clica em efeitos. Aqui também é dividido em diversas categorias. Desempenho. Rir. Lutar. Transição. Que são os efeitos que você pode estar inserindo nas transições dos seus vídeos. Mecânico. Comida. Ambiente. Animais. E diversas categorias que você pode estar escolhendo. O que nós vamos inserir fica nessa categoria desempenho. Que é esse bip de dois segundos. Tem esse bip longo. Mas eu achei muito alto o barulho dele. Eu não gostei muito e eu vou colocar esse de dois segundos. Aí para inserir você clica nesse maisinho aqui. E agora vamos inserir outro efeito sonoro que é de uma risada. Que está aqui em here. E eu já dei uma olhada nos outros risos que tem aqui. E eu escolhi esse primeiro que é risada de ganso. Você clica no mais. Ele será inserido aqui também. Eu vou deixar ele até o final do vídeo aqui também. Vou só ajustar aqui. Você clica em cima e arrasta. Agora vamos voltar aqui e ver como que ficou esse efeito. E assim ficou esse efeito de falha. Eu só queria mostrar o caminho para vocês estarem inserindo nos seus vídeos. Essa edição e como que insere esses elementos. Aí como eu falei você escolhe o momento mais adequado e aplica no seu vídeo. Então é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso tutorial de hoje. E que tenha te ajudado de alguma forma. Para você estar melhorando a sua edição de vídeo. E desde já eu agradeço. E até o próximo vídeo.